Na loja O Quilo, na Rua de Santa Catarina, pode comprar roupa num conceito inovador. Basta escolher as peças, pesar nas balanças disponíveis e voilà! A ideia surgiu no sentido em que nós queríamos criar algo que fosse diferente. Ou seja, em primeiro lugar, queríamos marcar aqui pela diferença. E depois alienar duas grandes coisas que são importantes para nós, que é, neste caso, a sustentabilidade e a venda da roupa em segunda mão e juntar aqui todos estes parâmetros para criar uma experiência de compra diferente aos nossos clientes. Aqui, a sustentabilidade está aliada a todas as peças. Procura-se evitar o desperdício na moda. De facto, as roupas em segunda mão é uma ótima maneira de começar a querer ser mais amigo do ambiente, porque, no fundo, as roupas já estão criadas, os recursos já foram utilizados, já foram produzidos e não há necessidade de estar a criar mais e a poluir mais, quando, no fundo, as roupas é como se fossem novas e estão em perfeito estado e com um tempo de vida útil ainda muito grande e podem ter uma segunda vida. Se pretende encontrar roupa com um toque diferente, o quilo é o local indicado para si. Nós temos vários tipos de roupa. Temos roupa vintage, temos roupa de outros tipos de estilo. Basicamente, quisemos incorporar aqui os vários estilos de forma a termos roupas que toda a gente gostasse e se enquadrasse. Ou seja, são exclusivas no sentido em que, como são em segunda mão, apenas existe uma peça. Acaba por ser engraçado, porque as pessoas vêm e, se gostarem, têm logo que apanhar aquela peça porque, provavelmente, depois já não estará mais cá. Tendo em conta que as coisas estão sempre a entrar e a sair. Pode visitar o espaço de segunda a domingo e marque a diferença.